5 motos da Royal que despencaram de preço em 2024 É americano, certamente você quando vai comprar uma moto você se pergunta será que essa moto irá desvalorizar de preço nos próximos anos, nos anos subsequentes? E a resposta é que sim, mas obviamente isso é um processo natural que não aconteceu durante muitos anos com as motos custom aqui no Brasil principalmente aquelas que não tem mais fabricação ativa no Brasil como as custom das famigeradas japonesas e obviamente quando você tinha muita procura e pouca oferta esse preço escalonou bastante mas não é realidade com marcas como por exemplo a Roenfield que tem plena atividade de montagem de motos aqui no Brasil e esse preço ele caiu e eu fiz uma seleção aqui das principais motocas para a gente dar uma olhadinha quanto que esse preço caiu efetivamente e se vale a pena comprar nesse preço baixo será que vale a pena uma semi nova meu filho? parece que sim vamos falar um pouquinho sobre isso americano mas antes quero pedir para você cara é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma então deixe seu likezão no vídeo se inscreve aí no canal deixe um comentário também é muito importante cara impulsiona esse vídeo também nas suas redes sociais porque ao fazer tudo isso você diz para o YouTube que nosso canal tem relevância dentro da plataforma e ajuda a gente a se manter ativos aqui no YouTube beleza? americano, rapidinho aqui ó moto auto custom cara, é a nossa empresa que fabrica guidão, seca, sovaco, pedaleira, sissibar tem todos os acessórios de customização da sua moto a gente está há mais de 3 anos no mercado e o melhor, você não gasta todo o seu salário para customizar a sua moto como muitos por aí que você tem que deixar um rim lá né então é o seguinte coisa melhor cupom 10% de desconto para você que é seguidor do canal coloca lá, moto diário, tudo junto sem acento e você obtém o seu cupom de 10% e numa compra de guidão, seca, sovaco cabo para instalação, pedaleira, sissibar pode ser um valor um tanto quanto elevado e você vai ganhar um descontão cara descontão mesmo, beleza? bora para o vídeo vamos lá americano separei algumas motocas aqui vou começar com ela né a mais vendida foi a mais vendida durante muito tempo hoje não é mais mas é a Meteor 350 né essa belezinha meu filho que de certa forma é a grande responsável pelo resgate desse motociclismo custom nacional que está melhorando bastante principalmente nesse ano de 2024 vou pegar aqui a Fireball e quando a gente dá uma olhada aqui no Webmotors classificando pelo menor preço e olha que o Webmotors nem é a melhor plataforma para olhar isso aí porque é anúncio pago né o cara tem que pagar acho que 9 reais para anunciar lá tem OLX tem Facebook Marketplace tem muita coisa só que é o seguinte americano cuidado com golpes tem que se ligar para não cair em golpe fazer pics antes de receber ou de ver a moto ou o carro tem que se ligar bastante nisso aí esse mercado está bem corrompido tá vamos lá Meteor 350 classificando pelo menor preço a gente acha aqui na casa 18.500 reais 19.000 reais 19.790 e aí vai aumentando de acordo com o valor da moto né quando nós olhamos aqui no site tabela FIP Brasil vou pegar aqui o ano 2022 está uma Meteor Fireball 350 ABS 2022 a gente vê que esse preço ele deu uma caída considerável né cara saindo lá de agosto de 2023 até agosto de 2024 ou seja um comparativo dos últimos 12 meses já explicando as regras aí para as próximas motos esse preço ele sai lá de 21.537 média da FIP tá média praticada no Brasil para 19.660 a gente vê o gráfico aqui que literalmente o preço está caindo né será que está dessa forma para as próximas motos também vamos dar uma olhadinha a nossa próxima motoca veio depois da Meteor 350 fez muito faz até hoje muito sucesso aqui no Brasil né e daqui a pouquinho vai ganhar a sua versão 650 que é a Classic 350 né ou Classic que o pessoal gosta de falar mas como estamos no Brasil acho que temos o direito de aportuguesar as palavras para o nosso vocabulário brasileiro Topiniquim de Araque Classic ou Classic 350 filtrando também pelo menor preço nós temos aqui 19 mil reais 19.500 reais 19.900 reais 19.900 e por aí vai né dando uma olhada aqui na tabela FIP Brasil a gente vê que também tem uma queda considerável né cara saindo lá de agosto de 2023 para agosto de 2024 com um pico de subida aqui até o mês de novembro de 23 e desde novembro de 23 esse preço ele vem caindo consideravelmente né então a tendência é que esses preços eles estejam mais para baixo isso é legal cara porque você que não quer uma moto zero quilômetro não quer lidar com concessionário com emplacamento com ágil com tudo aquilo que a gente tem que fazer para pegar uma moto zero inclusive com a espera né que eu acho que é o mais importante de tudo aí muita gente não quer esperar né cara você tem a oportunidade de pegar uma moto usada usadinha semi nova ainda dentro da garantia para frente meu filho só joga para frente e seja feliz e o preço está diminuindo né então 21 mil ela sai de 21.505 sobe até 22.074 e chega aí a 21 mil reais e a tendência é que esse preço ele caia ainda mais né ainda mais quando chegar a Classic 650 que vai incrementar o motorzão aí para a galera né a nossa próxima moto é ela né que chegou mais recentemente inclusive a líder de vendas aí da Royenfield fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Brasil até porque fura a bolha da marca né cara porque engloba aquelas pessoas que efetivamente não curtem muito moto custom e também não querem uma moto clássica mas tem uma moto Roadster que é a Hunter 350 essa moto já está sendo comercializada aí né pelo menos aqui nos anúncios da Webmotors 18.990 você acha aí ano 2024 né moto zero com 2 mil quilômetros rodados 19.400 19.900 que aí já o preço dela de venda mesmo no site da Royal né teve uma leve queda né queda aí de mil reais vamos colocar assim mas é uma quedinha significativa né quando a gente olha aqui também para o gráfico da tabela FIP Brasil a gente vê que essa moto ela sai lá de outubro de 2023 até agosto de 2024 não é um ano completo até porque ela não estava aqui em agosto de 2023 né e tem uma queda aí considerável né saindo lá de 20.694 até 19.785 na média né óbvio que vai ter preço mais barato aí você pode perguntar assim americano mas essa moto não custava 19.990 no site custa esse preço só que teve uma época que não foi teve uma época que ela foi vendida mais de 21.22 até 23.000 até 24.000 a gente viu concessionários da Royenfield aqui no Brasil praticando o preço dessa moto então tem essa questão toda no ar aí então essa moto também está caindo de preço nossa próxima moto vamos entrar no motorzão meu filho Interceptor 650 que foi a moto 650 mais vendida da Royenfield até a chegada efetiva da Super Meteor 650 que está vendendo mais mas não tem moto para entregar só no que vem eu nem vou falar dela aqui nessa lista até porque não tem dado comparativo para ela ainda são poucas unidades não entregaram nem mil unidades Brasil afora então não tem venda ainda dessas motos enquanto tem tem gente pedindo 50 mil numa Super Meteor 650 vou pegar a Interceptor aqui 2020 21 21 mil reais 21.800 19.20 duas cabeças 21.900 22.500 vamos pegar o gráfico aqui dessa 2021 para a gente dar uma olhadinha a gente vê também que teve uma variação de agosto de 2023 até agosto de 2024 ela saiu de 25.364 na média teve uma subidinha até o mês de outubro de 23 de 25.684 e chegou agora chegando em agosto de 2024 a 24.348 então você tem uma queda de mais de mil reais essa moto está também em descendência é legal ver esses gráficos aqui porque na época nós não tínhamos essas motos aqui no Brasil a gente olhava para os gráficos das motos custo Shed 750 Dragstar Midnight Star 950 a gente via esses gráficos só subindo durante muito tempo cara de 2019 até quase agora em 2023 ou 2024 esses gráficos subiram bastante mas agora eles tendem a ter essa normalização que é uma queda normal de preço de depreciação de qualquer veículo e por último nós temos aqui essa me preocupa mais até porque não é oficial mas essa moto vai ser tirada de linha muito em breve muito pode ter certeza disso essa moto não continua na linha da Royal que é a farm gerada Himalaya 411 moto fantástica também eu acho ela meio frouxinha mas eu acho ela uma proposta muito boa uma moto confortável uma moto que você vai no off-road uma moto mais interessante bonita bonita é uma moto uma crossover bonita com estilo com estileira clássica eu acho linda essa moto 15 mil 15 mil 2019 20 15 mil 19 20 16 500 16 500 16 800 17 mil e por aí vai quando nós olhamos obviamente para a FIPE dessa moto ela parte lá de agosto de 23 a 18 mil 328 reais e chega aqui a agosto de 24 17 459 também teve uma queda e nota que teve um leve aumento aqui entre julho de 24 e agosto de 24 e muito possivelmente esse aumento se dá pelo fato do fantasma da interrupção ou da como é que fala assim não é interrupção mas de desligar essa moto da linha da Royal Field porque ela será removida da linha com certeza então se será removida já começa a virar uma coisa que não terá disponível zero quilômetro mais então esse preço já começa a dar uma subidinha óbvio não é bem assim mas a tendência é grande que isso aconteça nos próximos anos até porque vai virar uma relíquia se ela durar espero que dure e espero que faça muitas pessoas felizes chegou até aqui americano coloca aí para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final o preço caiu o preço caiu para eu saber que você chegou até o final desse vídeo beleza americano é um final de semana abençoado para você meu filho para sua família eu te mando todas as energias positivas possíveis e impossíveis um abraço e daqui a pouco eu volto beleza tchau tchau fala gurizada porque eu fiz eu fiz diversas viagens aqui pelo brasil quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui motorzão 103 uma moto que tem vários acessórios escapamento da vance rinds uma moto toda preparada de dão moto alto custo que é o melhor e mais barato do mercado então é o seguinte essa moto está toda preparada para você e você que curte o conteúdo aqui do canal moto de área meu filho faz o seguinte participa do sorteio porque ao participar do sorteio dessa moto além de tudo você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube escuta o motor dessa moto aqui cara olha que coisa linda vamos lá vamos embora comigo meu filho vamos dar aquele rolê e ó estou te esperando lá hein valeu